Josué é parceiro de Rio Preto da Eva. Decidi colocar toda a população de Rio Preto para apoiar Josué, porque acreditamos no trabalho que ele vem fazendo, que ele já realizou em prol do nosso município. Nesse um ano e oito meses que estamos de mandato, Josué esteve sempre presente em todas as ações, buscando resolver os problemas do município. Hoje, Josué é o nosso cidadão rio-pretenso, recebeu esse título por merecer os trabalhos realizados já nesse período. Josué, 5, 5, 5, 5, 5. Cinco vezes o cinco. É o nosso deputado estadual. Sou Anderson, prefeito de Rio Preto da Eva. Apoio Josué Neto, 5, 5, 5, 5, 5, 5.